Taj Bar, o happy hour mais bem frequentado, ficou ainda melhor. Eleito cinco vezes o melhor bar de Curitiba pela revista Veja. E o segundo melhor bar do Brasil pela revista Cool. De terça a domingo até às 21 horas. 50% de desconto no shopping e todo o cardápio de sushi e sashimi. Uramaki de salmão de R$19,90 por R$9,95. Temaki de salmão de R$13,40 por R$6,70. Cheque maqui de R$10,90 por R$5,45. Taj Bar, explore seus sentidos. Beba com moderação. Taj Bar, o happy hour mais bem frequentado, ficou ainda melhor. Eleito cinco vezes o melhor bar de Curitiba pela revista Veja. E o segundo melhor bar do Brasil pela revista Cool. De terça a domingo até às 21 horas. 50% de desconto no shopping e todo o cardápio de sushi e sashimi. Uramaki de salmão de R$19,90 por R$9,95. Temaki de salmão de R$13,40 por R$6,70. Cheque maqui de R$10,90 por R$5,45. Taj Bar, explore seus sentidos. Beba com moderação.